Até o dia 4 de novembro, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontece no IMB, deve receber cerca de 750 mil pessoas. Lançamentos mundiais, carros inclusive que são apresentados pela primeira vez ao público, já vêm com grandes propostas e possibilidades de entrarem no mercado. Carros de luxo, inusitados, divertidos, mas principalmente surpreendentes. Começa agora no Shop Tour Motors, a 27ª edição do Salão do Automóvel de São Paulo. A nossa grande novidade é o lançamento do J2, que é um carro que tem uma proposta muito jovem, com muita personalização, com muitas cores. E a gente está muito feliz e com a grande expectativa de que esse carro vai ser um modelo que vai consolidar a nossa marca no mercado brasileiro. A Suzuki inaugura um novo capítulo na sua história com a fabricação do Jimny, agora aqui no Brasil. Aqui ao meu lado, Daniel, da Suzuki de Castro, um grande parceiro do Shop Tour, que veio prestigiar o evento e vai explicar para a gente um pouquinho agora em Goiás, a fabricação do Jimny. É isso, Daniel? Bom, pelo novo regime automotivo, com certeza quem fabrica carro no Brasil vai ser o vencedor da batalha. E para nós, começa agora. Janeiro de 2013, começamos a vender o Jimny no nacional. Com o test drive, inclusive? Com o test drive, traga a sua família, seus filhos, venha conhecer o que a Suzuki tem para surpreender você. Um legítimo SUV que traz maior visibilidade e segurança por deixar o motorista em uma posição alta para dirigir. Mais um benefício para as grandes cidades que estão com as faixas das vias de transporte cada vez mais estreitas. Além disso, o Jimny é um 4x4 que vai receber opção de seis cores regulares de produção e outras cinco cores sob encomenda. A Suzuki se consolida definitivamente no Brasil, sendo a primeiro importador que passa a produzir ao Brasil após o programa Inovar Alto. É uma conquista muito importante para a marca, um dia muito feliz para nós. É a sétima maior marca do mundo, está presente em mais de 196 países. São 2 milhões e 600 mil carros fabricados ano, ou seja, é o tripé qualidade, segurança, confiabilidade. É isso que a Suzuki quer para o consumidor brasileiro. Se você está gostando, não saia do Chaptur, porque daqui a pouco tem muito mais do Salão Internacional de São Paulo para você. O que você está gostando?